E olha qual obra eu tô na frente hoje, hein? Casa Mercedes. Pessoal, hoje é dia da gente começar a instalação da pele de vidro aqui da fachada. Primeiro o quadro, né? A gente vai deixar montado aqui o quadro, a estrutura, que é essa peça grandona aqui da pele de vidro. Tem material aqui até da Casa Oliveira. A janelona da Casa Oliveira tá aqui. Tem a porta da Casa Oliveira ali, duas portas da garagem. Tem porta da área gourmet. E tem a porta daqui também, que é aquela maior que tá aqui, ó. Que é da casa de máquinas ali do elevador. Olha que beleza. Tudo novinha, trocado aí as peças, né? Igual vocês viram lá. Tá tudo certinho agora. E o quadro da pele de vidro é esse, ó. Grandão, ó. Olha o tamanho. Vai ficar muito top isso aqui. Vai ficar coisa linda demais. E o pessoal tá fazendo as medidas ali pra deixar tudo certinho, né? Vamos ver essa primeira parte aí. Igual eu comentei com vocês, é a montagem somente do quadro, né? Primeiro eles montam o quadro, deixam tudo alinhado certinho. Depois só vem fixando aí as peças, né? De velho de vidro. Você lembra quantas peças são? Quatro, né? São oito no total. Então são quatro na parte de baixo, mas quatro em cima, oito. Sendo que quatro delas abrem e as quatro de cima não, pessoal. Aí as de cima são fixas, né? E aí depois que instalar esse quadro, igual eu comentei, vem colocando a parte do vidro, né? Igual aquela ali que a gente fez, ó. Aí é a mesma coisa. Aí vem colocando vidro, vem alinhando, abertura, fechamento, colocando o puxador, né? Aí vem deixando tudo em ordem aí para o pleno funcionamento. O lugar que ela vai ficar é lá. Naquele lugarzinho lá, esse espaço aqui. Aqui a gente não vai alterar, né? A gente vai fazer somente a janela, a gente vai fazer somente a pintura, né? A gente vai pintar na mesma cor, né? Uma cor preto fosco. E aí vai ser ali. Mas vai ficar linda demais. Aquele pedacinho ali é o que falta para finalizarmos aqui o fechamento da fachada. E ficar tudo melhor e mais seguro, né? A gente não ter mais nenhum tipo de imprevisto aí. O quadro já está montado. A gente está no segundo dia da instalação aqui dessa estrutura, né? Pessoal da pele de vidro. Então o quadro já foi todo montado, né? Ele veio, igual vocês viram, estava aqui nesse caminhão, né? Ele veio montadinho daquele tamanho ali, já pronto, né? Só fazer a fixação com os parafusos, bucha. E depois fazer a vedação também que já foi feita, né? E... Então já está pronto agora é só fixar o vidro, né? Que chegou hoje. O vidro está aqui, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. São oito peças aí de vidro, igual eu comentei com vocês. Sendo quatro delas masculantes, né? E quatro vão ficar fixas. O vidro é um vidro laminado, pessoal. Refletivo, ó. Esse vidro, durante o dia, ele reflete. Você pode acender a luz lá dentro, que ninguém vê. À noite ele inverte, tá? Se você acende a luz interna, ele fica bem transparente, quase. Então, ele inverte, ó lá. Espelhão, que legal. E... É bem legal, ó. O modelo dele, todo vedado. Essa aqui é pele de vidro... O que a gente costuma falar, ela é original mesmo, tá, pessoal? Não é paralela. Porque tem pele de vidro mais barata, paralela. E não vale a pena. Então, essa aqui já é pele, pele de vidro mesmo. Ali na outra casa que nós reformamos também, é a mesma. É o mesmo sistema, ó. O pessoal já montou as estruturas. Olha que legal, as borrachinhas, ó. A vedação. É top. Vocês vão ver o acabamento que vai dar isso aqui. Eu falo que o visual vai ficar incrível e vai. Olha aqui. Uma pecinha de diferença que deu. Esse vidro refletivo é maravilhoso. É muito, mas muito lindo. Nossa. Um detalhinho, né? Já muda completamente. E aí vai dar um contraste ainda melhor quando a gente fazer a pintura dessas duas janelas menores que estão na cor branca, que elas serão na cor preto fosco. Aí já vai completar o restante da fachada. Fora a pintura ainda. Fora a pintura da casa, né? Ah, o que é que é que é que é que é que é a pintura da casa, né? É. A gente vai procurar a partir da nossa banda, a gente vai procurar um contraste. Sim. E a gente está vendo também uma possível retirada desse poste aqui, pessoal. A gente está tentando trocar ele de local. Colocar ele mais para o lado de lá ou para o lado de cá. Vamos ver. A gente está querendo colocar ele aqui, ó. Acredito que... Vamos ver. Vamos esperar. O que é que a companhia de energia vai falar. Porque bem no meio da casa é um anjo de ação, né? É um desperdício. Mas fazer o que? Quem sabe a gente consegue. Agora sim a gente finalizou a instalação da pele de vidro. Foram dois dias aí, igual a gente comentou com vocês no começo do vídeo. Olha o resultado disso aqui pronto. Como que ficou lindo, gente. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. A gente gosta demais de pele de vidro. O segundo projeto comercial que a Amanda utiliza, né? Esse modelo aí de janela, de fechamento. É incrível. Aqui foi pequeno. Foram oito módulos mais grandes. Aqui parece pequeno, mas vocês vão ver o tamanho dele lá em cima. E na hora que ele ficar... Se a gente ficar toda a composição estiver pronta aqui, nossa, vai ficar um resultado maravilhoso. Ainda não está tão bonito porque ainda não está acabado o entorno dele, né? Com pintura. Mas na hora que a gente finalizar tudo, aí vai ficar maravilhoso. Então, oito módulos em cima, toda a fileira de cima fixa, todas abrem, né? De maneira basculante, pessoal. Mas o que vocês acharam? Gostaram? Agora o trabalho maior é pra limpar o vidro. Mas depois que limpou, uma vez que a gente limpa, tranquilo, pessoal. Ainda mais tendo o beiral ali em cima. Então ele não vai escorrer água, poeira, por exemplo. Pode tomar chuva? Pode. Às vezes a chuva vem na posição de frente e acaba aí direto, né? Mas como vai estar limpo o vidro, ele só vai escorrer. Ele não vai acumular sujeira, poeira e nada. Aprovada a visão aqui de dentro? Aprovada. Nossa. Tô top, hein? Top. Uma coisa que eu percebi muito, mas muito, que é uma vantagem aí, um benefício da pele de vidro, pessoal. É o isolamento acústico. Não conseguia gravar aqui. Tinha que falar alto e passava carro e moto, aquela barulheira. Ele isolava muito bem. Olha agora como ficou. Completamente. É. E essa questão aqui do vidro, pessoal, agora dá pra vocês entenderem perfeitamente como é a questão aí do vidro refletivo, né? De dentro pra fora, ó. Lá de fora pra dentro durante o dia. 100% espelhado. À noite ele vai continuar espelhado. Mas a noite, a partir do momento que a gente acender alguma luz aqui, aí inverte. Aí você olha, você vai ver o espelho pro lado de dentro e quem tá lá fora vai ver bem claro aqui dentro. É assim que funciona. Eu vou até abrir aqui, daqui a pouco esperar um carro, alguma coisa. Só pra vocês terem uma ideia do barulho. Que é super leve. Já mudou, já. Muito bem. Não é? Ela tá super bem. Olha a diferença. Olha isso. As borrachas, ó. Olha a qualidade de acabamento que tem pele de vidro, pessoal. Isso aqui é incrível. É lindo demais. Olha, eu vou fechar, ó. Total, né? Isola demais, né? E ela tem as borrachinhas, essa borrachinha que você mostrou. Ela também ajuda, né? A fazer essa medação. É, pra isso mesmo. Essa função dela. Além do vidro ser um pouco mais grosso. Além do vidro ser 8mm grosso. É vidro laminado. Laminado. E o isolamento também aí. De água, né? Você não tem problema nenhum aí com água. A gente tá acompanhando essa reforma desde o início aqui, era uma varanda, né? É. Então, era uma varanda aberta aqui. Isso aqui era como se fosse um guarda-corpo, né? É. Daqui pra cima tudo aberto. Então, agora a borrachinha ficou todo no ambiente interno. Então, a gente tinha que fazer algum fechamento aqui. Então, essa é a ideia da pele de vidro, acho que encaixou perfeitamente. Sim. Além de ficar um visual bonito, né? Ficou também bem funcional e prático. Principalmente por essa questão. Então, essa questão de abertura aqui na primeira parte e fixa na parte de cima. É isso aí. E aqui, ó, pra ser o acabamento seguido da mesma forma, né? O pessoal que utilizou o granito São Gabriel. Tudo bem? Não. Aqui é o branco-siena. São Gabriel. É como assim? É branco-siena. Só usa a versão Gabriel. Tem o São Gabriel na cabeça. Branco-siena. Pra fazer o acabamento aqui, né? Do peitorio aqui. Ficou uma altura ótima. Aqui em cima tudo fixo. Porque não tem porquê a gente abrir em cima, né? E aí, a Amanda quis aí fazer essa abertura aqui pra ficar mais prático. Ah, teria a opção de colocar fixo aqui, fixo lá e só abrir o centro. Duas do centro, por exemplo. Mas como que ficou tudo bem distribuído aí, de maneira até par, né? Ficou perfeito. Perfeito, né? É legal. E entra uma ventilação muito boa também, né? Tá abafado. Eu já tô sozinha aqui já. É. O que vocês acharam, pessoal? Gostaram? Meio difícil gravar contra a luz, né? Tá totalmente errado. Mas não tem outro jeito de gravar. Se entrar na frente, você fica escuro. É. A estrutura, né? Então, tudo aí em... É tudo em esquadria, né? Tudo em alumínio, pessoal. Olha como que fica. Um detalhe. Toda a parte de vedação é feita com EU. De alta resistência. Maxiar, né? Então, vocês viram aqui, ó. A marca. Fica um resultado. Show. Sem falar que a gente não perde, né? A questão da iluminação natural que vai ter aqui, ó. Possivelmente, pode ser que seja uma sala aqui. Ou uma única sala estendendo pra lá. Ou o elevador tá aqui. Recepção. É. Mas a diferença de como era isso aqui, né? Nossa. Nossa. Por isso que eu gosto de reforma, né? Tá. Uma transformação. Reforma é legal. Eu vou tentar vir com esse ângulo aqui. Eu acho que eu devo ter foto no meu celular mostrando aqui. Filmar nesse ângulo aqui, ó. Pra vocês verem como era isso aqui. Essa sacadinha. Mas tem o vídeo mostrando também, né? Tem. Tá. É claro que tá mostrando desde o início mesmo. É. Desde como... Quando a gente começou a mexer aqui. Total. Agora só falta fazer alguns ajustes em algumas esquadrias lá embaixo. Mas essa principal aqui está finalizada com o sucesso. Essa aqui, pessoal, é uma janela que nós iremos... Comentei com vocês aí no início do vídeo já, né? Mas aqui a gente vai fazer o... Pintar ela na cor preto fosco. Pra ela ficar aí na mesma proposta, né? A altura das duas é igual. O peitorio é o mesmo. A gente não... A Amanda não quis, né? Manteve, né? A mesma altura pra não ter diferença lá na fachada. Principalmente não tanto interno. Interno também é importante. Mas também por conta da fachada, né? Pra ficar um visual bonito. Tão tudo no mesmo alinhamento. Sim. Então como as janelas já existiam e elas iriam ser mantidas. A gente deixou tudo no mesmo alinhamento. É. Uma outra opção que a gente avaliou. A gente até expôs aí pros clientes. Era da gente fazer o fechamento inteiro. Começando daqui até o final em pele de vidro, pessoal. Ah, mas vocês iam quebrar todo o vão aqui? Não. A gente ia começar um vão. Deixando o mesmo espaço que nós deixamos aqui lá. Que já está, inclusive. Vamos por 15. Aqui tem uns 20, né? É. Daqui pra cá a gente abriria o vão. E a gente parava ele aqui no centro, ó. Porque aqui a gente tem um pilar. E aqui seria uma pele falsa, né? Vamos dar uma pele fixa, né? Duas peles fixas. E olha o telefone. Quem está me ligando. É. Aqueles 200 mil números que liga. O dia inteiro pra gente. Incessão de saco. E aí tinha essa opção. Então, aonde ficasse... Aonde a pele de vidro ficasse em frente ao pilar, Ia ser dois vidros fixos, né? Seriam peças fixas. E o restante tudo, a parte baixa, de abrir. Ficaria espetacular o visual lá na fachada. Porém, muito caro. Muito caro. A pele de vidro, ela já é cara por si só. Sim. Então, quanto maior, mais caro, né? Exatamente. Então, como a ideia deles não era também, não era tanto. Só fazendo esse detalhe, já ficou uma proposta bonita, mas já trouxe essa modernidade pra fachada. E tem a pele de vidro, né? O importante é isso. Mas aí que entra a visão sua, né? Que a gente comenta sempre do personal, no caso aqui, a Amanda responsável pelo projeto arquitetônico. Tá bom. Ficaria perfeito. Os clientes amaram. Nossa, a pele de vidro aqui ficaria espetacular. Mas não, a gente não quer investir tudo isso. Vai ficar muito caro. Uma outra solução. Aí a Amanda vai e faz todo o trabalho aí da pintura, né? Com vários elementos, várias texturas, né? Cimento queimado, textura granfino. Vamos ter um perfil de LED aqui. Trabalhando as cores, né? Alternando a prate-banda de uma cor, a fachada em outra. Vocês vão ver o acabamento. Confio. Então, no total, vai ficar... Preencheu bem todo esse espaço da fachada, né? Não vai ficar um espaço vazio. É. E vai ficar uma combinação. Depois, se tiver tudo pronto, vai ficar top. E é isso, pessoal. Mais uma etapa, então, finalizada aqui na Casa Mercedes. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da pedra de vidro. Se alguém está fazendo alguma obra aí, vai utilizar na sua casa, que também é residencial, né, amor? Também. Dá pra usar normalmente. É mais do projeto, né? E do que você tiver aí disponível pra investir, dá pra usar normalmente, pessoal. A gente já viu várias casas aí que o pessoal utiliza também a pedra de vidro. É isso aí. Né? Com certeza. Com certeza. E aí